Salve, salve, passageiros da nave-mãe! Vamos para mais um exercício da Unifacef de 2022 aqui? Então, vamos lá. Aqui ele me fala de alguns isótopos radioativos e não radioativos, né? Então, ele fala que os naturais não são radioativos, então eles produzem alguns artificiais. Ele me dá um gráfico aqui para a gente descobrir a meia-vida desse cara. Mas calma aí, vamos terminar de fazer a leitura. Considerando que para a realização de um tratamento de lesões vasculares, injetou-se no sangue de um paciente uma alíquota de sódio 24, cuja atividade radioativa é 4 vezes 10⁸, e depois, em um certo tempo, ele quer saber qual é o tempo que ela vai demorar para chegar em 2,5 vezes 10⁷. Então, é um exercício clássico de meia-vida. Eu vou fazer a primeira coisa, vou descobrir qual é a meia-vida desse cara. Ou seja, em quanto tempo ele perde metade da sua massa? Então, olha aqui, ele tinha 100% da massa no tempo zero. Para ele perder 50%, eu vou rebater o gráfico aqui. 50% está aqui, está mais ou menos, mais ou menos, na metade entre 10 e 20. Portanto, a meia-vida desse cara, para mim, a meia-vida dele é 15 horas. Então, a cada 15 horas, esse cara perde metade da sua atividade radioativa, ele perde metade da sua massa. Ok? Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui. Olha que interessante. Está vendo que aqui está 10⁸, aqui está 10⁷? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar esse 4 vezes 10⁸ para a potência 7, para ficar igualzinho aqui. Então, 4 vezes 10⁸ é a mesma coisa do que 40 vezes 10⁷. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou começar a fazer a meia-vida. Então, depois de 15 horas, esse cara perde metade da sua atividade. Então, ele vai para 20 vezes 10⁷. Depois de mais 15 horas, ele perde metade da sua atividade. Então, ele vai para 10 vezes 10⁷. Depois de mais 15 horas, esse cara perde mais metade da sua atividade radioativa. ele vai para 5 vezes 10⁷. Bruxo, bruxo, até quando você vai fazer isso? Até 2,5 que ele me deu aqui. Então, depois de mais 15 horas, ele perdeu metade da sua atividade novamente. 2,5 vezes 10⁷. E é onde a gente vai parar, é onde ele me deu o exercício. Se nós somarmos as horas, 15 com mais 15, 30 com mais 15, 45 com mais 15, 60 horas. Então, depois de 60 horas, esse cara chega em 2,5 vezes 10⁷. Isso só pode ser a alternativa E. Estamos na luta sempre. E se você gostou do vídeo, se inscreva, curta, compartilhe, aciona o sininho. Ficando por aqui, daqui a pouco estou de volta com mais um da Unifacef. Fui, hein? Ficando por aqui.